Agora vamos fazer lá, ó, que teoricamente a gente poderia fazer em vídeo Vou mostrar pra vocês como é que ficaria, ó Cara, esse bicho aqui, ó, eu vou mandar real pra vocês, tá? Ele fica avassalador, tá? Avassalador Fica muito brabo, mano Só que a gente perde o Water, né? Mas olha que brabo, mano Fica lindo vendo perto, velho Insano de bonito, velho Fica lindo, velho